Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou fazer um teste, gente, sim, um teste Vou usar pela primeira vez a minha fritadeira elétrica nova, gente, essa belezura aqui Ela é um lançamento da Filco, eu acredito que ela é lançamento porque foi muito difícil de achar Eu só encontrei ela em três sites, se eu não me engano foi americana, Shoptime e Submarino E eu vi ela nesse Instagram aqui maravilhoso da minha amiga e eu me apaixonei, gente Eu tinha minha fritadeira elétrica há mais ou menos uns 5 anos da Fun Kitchen, essa amarelinha aqui que vocês já viram várias vezes aqui no canal Mas, gente, ela estava muito danificada, ela estava toda enferrujada a parte de dentro do cesto, né, a parte de baixo A parte de cima onde fica o alimento já tinha perdido todo o antiaderente, realmente estava uma bagaceira, gente E aí você vai pesquisar para comprar outro cesto, é muito caro e acaba não compensando, né Então quando eu vi essa belezura lá no Instagram da minha amiga, eu logo corri para pesquisar Então eu vou deixar o código para vocês aqui para ficar mais fácil para pesquisar E o preço dela varia entre R$399 a R$370,00, então vale a pena, né Porque, tipo, ela é muito linda, agora vamos saber se ela é boa, né O cesto dela é enorme, tem capacidade para 5,5 litros Eu não sei de qual a quantidade do tamanho da minha antiga, mas eu deixo aqui para vocês Mas essa aqui realmente é muito grande e supra a necessidade, gente Porque agora estou eu com uma grande família, então nada melhor do que ter mais praticidade no dia a dia, né A minha era muito pequena e às vezes eu tinha que fazer, dependendo do alimento que eu fosse fazer Eu tinha que dividir em duas vezes e aí demorava muito, então não compensava Então vou fazer o primeiro teste com vocês, chegou, estou super ansiosa, não usei ainda Só abri, tirei as etiquetinhas, tudo que vem, mas eu vou fazer junto com vocês Para primeiro uso eles indicam você lavar o cesto com sabão neutro, água, tudo normal Com uma buchinha sem lado abrasivo Aí você passar uma pinceladinha de óleo e colocar ela para esquentar 2 minutos Na temperatura menor que tiver, na mais baixa E aí você deixa e depois disso você lava de novo e ela já está pronta para uso Então é isso que eu vou fazer com vocês agora Vem comigo! E aí você deixa e depois E aí você deixa e depois E aí você deixa e depois Pronto pessoal, já lavei, já sequei, agora eu vou untar um pouquinho com óleo É bem pouquinho, tá? Se você não tiver esse tipo de espatulazinha, você pode usar um guardanapo, tá? Vou de papel Então estou untando aqui, ó Lá no manual não especifica se é para untar em cima e embaixo, tá? Mas eu creio que sim, porque como as duas partes são antiaderente, então é importante proteger as duas partes, tá? E esse passo a passo do manual, gente, é sempre importante seguir Porque às vezes a gente faz alguma coisinha errada E aí fala, poxa, veio com defeito e tal, quando na realidade nós que fizemos errado, tá? Então é sempre importante ler o manual e fazer tudo certinho Então eu já passei tudo aqui, ó Não sei se dá para ver muito Agora eu vou passar aqui na parte de dentro Pronto, pessoal, já fez o processo de dois minutos Então a nossa panela já está preparada Agora eu vou fazer a outra lavagem, né? Porque você tem que lavar de novo, fazer todo o processo, ó Eu vou lavar E vou mostrar para vocês no detalhe como é, toda bonitinha Eu não esqueci de mostrar, não E vou mostrar para vocês também ela em uso Que eu vou fazer aqui uma linguiça Para a gente ver se realmente ela é boa E cumpre aí, tanto em beleza quanto em qualidade Então eu já vou lavar e volto aqui com vocês Bom, pessoal, já fiz todo o processo da lavagem, de tudo E agora eu vou mostrar para vocês como que é Essa belezura de panela Que mais parece uma joia, né? Então, ó, ela é esse modelo aqui, ó Air Fry Chrome Ela tem capacidade para 5.5 litros Um cesto enorme, eu vou mostrar para vocês Então aqui em cima, os botões dela ficam aqui em cima São esses botões lindos em rose gold Ela é esse preto assim, espelhado, sabe? Bem bonita Então ela vai da temperatura de 80 graus A 200 graus Tá vendo? Ela tem essas luzinhas aqui do tempo E de estar ligada ou desligada Ele é automático, ela desliga sozinha quando termina o processo E ela vai até 30 minutos o timer dela Tá? Então você vai girando, tá vendo? Tem a bolinha aqui E você gira, gira, gira E ela já liga sozinha Agora eu vou mostrar para vocês o cesto dela Ó, ela tem esse botãozinho aqui que é uma trava Aí você vai puxar ele Olha o tamanho do cesto dela, gente Cabe muita coisa Fica mais fácil Olha como é grandão Tá vendo? O teflon dela parece ser muito bom Mas isso também a gente só vai saber no uso, né? Ela tem essas saídas de ar aqui na lateral E embaixo assim, quadriculadinho E para você tirar o cesto daqui Tem essa travinha de segurança, ó Aí você empurra ela para frente Aperta o botãozinho E ele sai E aí fica o cestão lá embaixo Bem antiaderente também, tá vendo? E bem grandão Para você colocar de volta É o mesmo processo Você põe Fixa ele E fecha a travinha Não fixei direito, peraí Pronto, viu? Fez o barulhinho Fechou a travinha Você coloca de volta E liga ela Então agora eu vou colocar uma linguiça aqui para assar E eu vou mostrar para vocês Bom pessoal Eu ferventei aqui cinco linguiças, tá? Linguiça de churrasco normal Eu sempre fervento antes Porque é carne de porco, né? A gente não sabe E faço essas frissurinhas aqui nela, ó Para poder fritar por dentro também Eu morro de medo de comer carne de porco crua Então eu não corro risco, tá? Então eu já coloquei aqui Já coloquei o cesto no lugar Então como a linguiça é uma carne bem pesadinha Eu vou colocar aqui A 180 graus Melhor, eu vou colocar na temperatura máxima Que é 200 graus Tá? E vou colocar 30 minutos Então eu vou mostrando para vocês No meio do processo eu paro Para ver como que está Como que está indo E eu vou mostrando para vocês E depois eu vou abrir o cesto Para ver se ela para de funcionar Enfim Fique aqui comigo Já se inscreve no canal Já deixa o like do amor Já acompanha no Instagram Para você saber tudo O que está rolando do lado de cá E para não perder mais nenhuma resenha como essa, né? Então Eu vou deixar ela trabalhando aqui E daqui a pouco eu volto falar com vocês Bom pessoal Chegamos à metade do processo 15 minutos Eu vou abrir a panela E ver como que está Deixa eu só dar uma checada Ó Ela fica bem quentinha aqui fora E eu confesso para vocês Que eu nunca reparei Se a minha outra esquentava assim também Porque ela ficava ali no cantinho Eu nunca reparei E ela ficava assim, né? Perto do vinil Então ali está intacto Não sei Não sei se todas ficam quentes Isso eu percebi agora Deixa aqui nos comentários Se a sua fica quentinha também Agora eu vou abrir Ó gente Ela já está bonita assim, ó Tá vendo? Como já está bem assadinha Não sei se vai precisar Da meia hora não Mas eu vou deixar, né? Para não ficar crua E aí eu mostro para vocês O resultado final Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto Bom pessoal 25 minutos Vou abrir aqui a panela Para ver como está Ó E eu acho que já está bom Acho que se deixar mais Vai ficar queimada E vai perder o sabor Então eu vou tirar aqui E vou mostrar para vocês Como que ficou Bom pessoal Esse é o resultado Da linguiça feita Na airfryer nova Eu achei que ficou muito legal Foi feita em 25 minutos Ó Tá bem assadinha Tá? É... Acho que 20 minutos Já era suficiente Não ficou esturricada E bom que assim Ficou com cara de suculenta Tá vendo? Eu gostei bastante do resultado E gostei mais ainda A questão do tempo Porque na minha panela antiga Eu demorava 30 minutos Cravado para fazer E dependendo do que eu fosse fazer Eu tinha que aumentar ainda mais 10 minutos E como o cesto era pequeno Às vezes eu tinha que dividir Em duas receitas Isso para mim dificultava muito Ainda mais agora com o bebê Então fica mais difícil Eu tenho que ter muita Muita praticidade E agilidade Então valeu muito a pena O investimento Tá? Eu vou deixar o link Para vocês aqui Do site que eu comprei Foi no Shoptime Tá? Eu vou deixar tudo direitinho Para vocês comprarem Clicando no link Vocês vão direto para lá Isso não é um publi Isso é só uma dica Para facilitar o dia de vocês Porque eu tenho muita certeza Gente Que bastante pessoas Que assistem esse vídeo Vai querer comprar também E eu super recomendo Agora eu vou mostrar para vocês O cesto Como que ficou Ó Não grudou muita coisa Eu vou esperar ele esfriar Já vou lavar Não vou deixar ficar acumulando nada Para não estragar Mas dá para ver Que está vendo? Não grudou muito O que também não é padrão Porque é nova Então se grudar também Já na primeira Aí a qualidade é péssima Então eu vou lavar O cesto E vou mostrar para vocês Como que ele vai ficar Depois de lavado Tá bom? Bom pessoal Já lavei aqui o cesto Ficou intacto Soltou super fácil Aquela gordurinha Lavei do lado fofinho Da bucha Não passei o lado abrasivo Porque eu vou conservar A gente tem que conservar Os nossos eletros As coisas que Deus nos proporciona Para ter Para durar mais A gente tem que valorizar O que a gente tem O suor do nosso trabalho Então eu vou lavar direitinho Bonitinho Realmente a antiga estragou Porque realmente A qualidade dela Não era das melhores E eu já sabia Eu comprei pela cor mesmo E essa eu também Confesso que eu comprei pela cor Mas a fio É uma qualidade boa Vamos ver se Se vai manter E está aqui a minha linguiça Já experimentei um pedacinho Já está faltando um pedacinho Porque foi eu que peguei Está ótima Está super assadinha Está tudo certinho Está bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou encerrar sim Com essa imagem Para vocês ficarem Com muita vontade E comprarem a panela também Não se esquece gente Se inscreve no canal Tem muita gente que assiste Não se inscreve Se inscreve Para acompanhar Tudo que está rolando por aqui Aqui é vida real Aqui é vida igual a sua Está bom? Também acompanha no Instagram Gente Porque eu já postei Várias fotos dela lá Gente Então vai lá acompanhar No Instagram E não esquece De deixar o like do amor Aquele like tão importante Para eu saber Que você está gostando do canal E muito bem-vindo Para quem está chegando agora Está bom? Espero que você goste do canal E permaneça aqui com a gente Fica com Deus pessoal E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau